É isso aí, nação rubro-negra! Aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique Dando Choque. Tô chegando com muitas informações sobre o técnico Jorge Jesus. Tenho novidades pra contar pra vocês a partir de agora aqui no meu, no seu, no nosso canal Gustavo Henrique Dando Choque. Então você chega deixando aquele like maneiro, aciona a notificação no sininho e se inscreva aqui no canal Gustavo Henrique Dando Choque. Lá do direito da tela, é de graça, botar um vermelhinho que tá aí. Inscreva-se, inscreva-se. Você vai lá, aperta que automaticamente você vai se inscrever aqui no canal. E é muito importante, porque você é inscrito, recebe as notificações com todos os meus vídeos, todas as minhas informações. participa de todos os brindes que são dados aqui no canal. Você sempre está bem na fita, tá sempre bem na parada. Então, não tem por que você não participar, não tem por que você não se inscrever. Rapaziada, tô chegando porque, olha, eu vou dizer pra vocês. O que eu andei vendo nessas últimas 24 horas aí foi um verdadeiro absurdo. Foi uma falta de humanidade. O técnico Jorge Jesus, no exame feito para a detecção do vírus, que vem se propagando, se proliferando muito por aí, o primeiro teste acabou dando positivo e inconclusivo, só que o Mister, ele já fez questão de mandar um recado para a imensa nação rubro-negra em todo o Brasil. E eu faço questão de trazer esse recado do Mister para que você possa assistir. Coloca na tela. Olá, boa tarde no Brasil, boa noite em Portugal. É verdade que o meu teste deu positivo. Também é verdade que eu sinto-me normal. Hoje sinto exatamente como me sentia há um mês, há um ano, há dois anos atrás, três, quatro. Sinto-me uma pessoa completamente normal, não vejo sintomas nenhuns, mas é verdade que tive o teste positivo. Vou ficar de quarentena. Quero agradecer carinho a todos os meus amigos, aos fãs, aos meus seguidores e à nação flamenguista por terem partilhado comigo esta minha situação, que eu penso que mais semana, menos semana, se Deus quiser, ela vai acabar por voltar à normalidade. Um grande beijo para vocês todos e eu estou muito confiante. Um beijo. Vocês viram aí, gente? Esse é o nosso técnico, o Mister Jorge Jesus. Gente, deixa eu falar para vocês. É impressionante como a nossa humanidade está doente. Porque o que eu vi de gracinhas por aí, de acusação barata, de pessoas desejando até a morte do misto? O que é isso, gente? Aonde nós estamos? Futebol é um esporte, é alegria. Futebol não é uma selva de pedra. Que vergonha. Que absurdo. Eu tenho novidades sobre o Mister, interessantes para dizer para vocês, mas eu quero continuar aqui nesse assunto, porque eu estou indignado. E o canal Gustavo Henrique dando choque é nosso. Se você ficou indignado, deixa aqui a sua mensagem no comentário, de repúdio a essas gracinhas. Gente, vocês querem saber o pior? O pior é que tem peixe grande caindo nessa. Teve diretor de jornal de grupo grande no Rio de Janeiro, no Brasil, rapaz. Fazendo piadinha no Twitter. Isso é uma babaquice. Esse pessoal pensa que está onde? Olha, eu vou dizer para vocês. Eu estou muito assustado com tudo que vem acontecendo. Eu estou muito assustado. Palavra de honra, de coração. Eu não sei aonde nós vamos chegar dessa forma. Sinceramente. Eu estou perplexo. Eu estou perplexo. Eu estou assim... Caramba! Aonde nós estamos chegando? As pessoas não têm mais amor à vida. As pessoas não estimam o próximo por causa de um futebol. Você desejar a morte de alguém. Você comemorar a doença de alguém. Isso é uma vergonha, gente. Eu convido vocês a uma reflexão nesse vídeo. Aonde nós vamos chegar? É um absurdo o que vem acontecendo. É um absurdo. Gente, antes de continuarmos, eu quero trazer aqui para vocês o seguinte. Eu quero apresentar para vocês um aplicativo muito legal para os fãs do futebol. Eu estou falando da OneFootball. E olha, não tem essa de vírus. As notícias continuam lá brotando diariamente. Você pega o aplicativo, baixa no seu celular, se inscreve e você vê as notícias aqui. Eu sou flamengo. As notícias do Mengão é só você passar na tela que é tranquilo. A OneFootball, esse sim, é o site para você acompanhar todas as notícias e placares em tempo real. Então, depois da mensagem do parceiro aqui do canal. Gente, eu vou dizer para vocês que a situação, ela está chegando numa situação que para mim é gravíssima. Para mim é gravíssima. Olha, devido ao fato do primeiro exame do Jorge Jesus ter dado positivo, apesar de inconclusivo, e eu vou explicar já sobre esse exame e vou trazer novidade sobre o caso, eu quero antecipar aqui para vocês que o Flamengo vai refazer os testes com todos os integrantes do departamento de futebol. O Flamengo está preocupado com isso e com razão. Apesar de alguns abutres, eu não tenho como ficar quieto porque eu fico nervoso. Esses abutres, tem muita gente que está de sacanagem. Fazer enquete ao vivo para perguntar se o Flamengo foi irresponsável com o Jorge Jesus? O que é isso, gente? Onde é que nós vamos chegar dessa forma? Então agora o Flamengo é irresponsável. O Flamengo cancela os treinamentos da base, do elenco profissional, da assistência, realiza os exames médicos, os testes com todos os profissionais e o Flamengo é irresponsável. Só que no Flamengo não tem ninguém com a bola de cristal. Como é que o Flamengo ia adivinhar que tinha um vice-presidente com o vírus? Não dá para adivinhar, gente. Ah, mas depois ele fez o exame. Tá bom, mas aí já era. Já tinha cumprimentado o Mister, já tinha passado. Olha que tempos que estamos vivendo. Eu quero aproveitar para pedir a sua atenção a tudo que vem sendo falado, para que você fique em casa, para que você evite aglomeração, lave sempre as mãos. É muito importante, gente. Se liga nesse toque, não vamos alarmar, espalhar mais o vírus do que já foi espalhado. Então, eu quero chegar agora para vocês e trazer novidades, porque apesar do técnico Jorge Jesus ter realizado novos testes hoje, a informação que eu trago é que, infelizmente, o técnico Jorge Jesus tem sim o vírus. E o staff do Flamengo já sabe disso e já está tomando as providências. Agora, pelo amor de Deus, vamos rezar, vamos fazer uma oração. É evidente que nós vamos fazer tudo isso. Mas, gente, sem alarmismo. Sabe por quê? O vírus está fraquinho, o técnico Jorge Jesus tem uma bela de má saúde, o cara se cuida, o cara tem uma alimentação balanceada, porque já tem muita gente por choque. O Jorge Jesus, ele está em idade avançada, vai morrer? Não, espera aí, gente. Espera aí. Espera aí. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Vamos com calma. Até porque, no exame, a contaminação aparece de forma minúscula. Minúscula. Eu não sei se vocês repararam que na entrevista coletiva, depois do jogo contra o Júnior Barranquilla, o Jorge Jesus já estava tossindo na sala. Já era demonstração clara de um sintoma. do vírus. Então, assim, nós temos que ter muita calma. Não é o fim do mundo. Eu sei que está todo mundo vendo, que em pessoas com idade e tal, mas, gente, já falei e vou repetir. Vamos com muita calma. Não é assim que a banda toca. Não é assim. Vamos com calma. O Jorge Jesus vai ser assistido, está sendo assistido pelo Departamento Médico do Flamengo, junto com o Laboratório de Patologia. Cara, o melhor no mundo, no Brasil, pelo menos, o cara está tendo todos os cuidados possíveis e imagináveis. Então, vamos ficar calmos. Eu gostei muito da reação do grupo. Todo mundo numa corrente positiva. E isso é importante. Cada um de vocês, dentro da sua fé, rezar pelo nosso comandante. E isso eu diria que não é só importante. Eu diria que isso é fundamental. Então, eu estou indo nessa nação rubro-negra. Espero que vocês tenham entendido a minha reflexão. Eu estou muito assustado com tudo que eu vi nas últimas horas. Realmente, coisas impressionantes. Valeu, nação! Estou indo nessa, dando choque. Deixa o like, se inscreve aí no canal. E a qualquer momento eu volto com muito mais. Valeu, rapaziada! Tchau, tchau!